Lá, 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 lá... Mãe, lá, 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 lá... Mãe, lá, 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 lá... Mãe, lá, 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 lá... Mãe, lá, 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 lá... Irmão, Lá, 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 lá... O culto de Deus como o último profeta Sempre unidos a vitória sendo acerta E anunciar o evangelho do Senhor Para que o mundo venha no Consolador O culto de Deus como o último profeta Sempre unidos a vitória sendo acerta E anunciar o evangelho do Senhor Para que o mundo venha no Consolador Irmão alto, alto, alto Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, alto, alto Irmão alto, sucessão No Consolador E agora vamos cantar sempre unidos Sempre unidos Nos marchamos com fervor Tenho a voz sempre em nossa frente Senhor Santa Rainha do Céu É o nosso querido Ex-Landarte Vamos todos Vamos todos Amém 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 Sempre em nossa frente, sempre santa, rainha do céu. É o nosso querido desmantar-te, neste dia em que estamos reunidos. A palmas não podemos esquecer, ela é a noção que nos alentra. Salucar-nos sem o que esmorecer, em amor e eterno amor, com alegria em nosso coração. Salucar-nos sem o que nós temos, é o desmantar-te, em Deus, Deus e o Senhor. Ele da Pai, vence sempre a Deus por nós, para termos sempre esta união. Irmãos, eu peço aos irmãos que não